Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega a trazer as primeiras notícias de polícia pra gente. A gente já começa falando de atropelamento, acidentes de trânsito na BR-262. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Ana. Ontem, por volta de 17h50, o Corpo de Bombeiros e a PRF foram chamados para comparecer no Anel Viário de Três Lagos, Anel Viário Sul, que interliga a BR-262 com a saída para São Paulo, aonde um motociclista e um pedestre acabaram se envolvendo num acidente e causando ali um atropelamento com duas vítimas. No local, o Corpo de Bombeiros encontraram as duas vítimas ao solo, sendo um o condutor da moto e o outro um pedestre que tentava atravessar a rodovia para fazer aí o embarque em um caminhão a qual iria continuar trabalhando no transporte de toras de eucalipto. A vítima tinha acabado de descer de uma van, não se atentou para a movimentação do trânsito e tentou atravessar a rodovia. Nesse momento, ele acabou sendo atropelado pela motocicleta que fazia o sentido São Paulo-Campo Grande. Vit, piloto da moto, essa que também é um funcionário de uma empresa de celulose e papel de Três Lagoas, ambos tiveram ferimentos leves e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o Hospital Auxiliadora, aonde ficaram os cuidados médicos. A polícia rodoviária foi no local e controlou o tráfico ali por conta do risco de acidente. No mesmo horário, o SAMU foi chamado para comparecer aqui no bairro de Jardim Alvorada, na Avenida Jari Mercante, aonde duas bicicletas acabaram colidindo frontalmente. Dezoito horas, o SAMU e a polícia militar foram chamados para comparecer na Jari Mercante, aonde duas bicicletas teriam batido frontalmente e uma mulher teria se lesionado. No local, a vítima de 25 anos reclamava de fortes dores no quadril e também em um dos tornozelos. Para os socorristas do SAMU, a vítima apresentava uma possível fratura em um dos tornozelos e uma possível lesão, um trauma na cintura, aonde a vítima foi imobilizada e socorrida pelo SAMU e levada para o Hospital Auxiliadora. O outro envolvido no acidente, o masculino, Ana, contou que mexia no celular no momento que aconteceu a colisão entre as duas bicicletas, que fazia o sentido oposto. A vítima feminina estaria em uma bicicleta elétrica, acabou sendo arremessada ao solo, sofrendo essa queda, aonde acabou sofrendo essas lesões aí e foi socorrida pelo SAMU. Ambos os casos, como ocorre a lesão corporal, é necessário o registro do boletim de ocorrência, a qual fica a cargo da Polícia Civil investigar caso as partes manifestem desejo de prosseguir com o inquérito policial, Ana. Alfredo, mas ainda falando em acidentes de trânsito, infelizmente, Três Lagoas perde mais uma pessoa, mais uma pessoa morre vítima de acidente de trânsito aqui em Três Lagoas? Isso mesmo, Ana. Não resistiu aos ferimentos graves que teria sofrido e faleceu nesta noite no Hospital Auxiliadora. Luciano Ramos de Souza, que tinha 41 anos e pilotava uma moto YBR Fazer na sexta-feira, quando acabou colidindo em um caminhão que atravessou a preferencial e o fechou. O acidente ocorreu por volta de 12 horas de sexta-feira, quando Luciano trabalhava fazendo cobranças e ele estava na rua Eurites Chagas Cruz, quando um caminhão de entregas teria atravessado a preferencial da rua Evaristo de Almeida, o fechando, e ele não conseguindo frear a tempo, acabou colidindo na lateral do caminhão. Luciano teria sofrido traumatismo crâniano e também trauma toráxico. Sofreu duas paradas cardíacas no local, os socorristas do SAMU conseguiram reverter essa parada cardíaca com massagens cardíacas. O mesmo foi entobado, levado para o hospital, aonde passou esse final de semana lutando pela vida. Mas, de ontem para hoje, a situação agravou para o mesmo, que acabou tendo morte decretada após não conseguir vencer essa batalha pela vida e acabou indo a óbito no Hospital Auxiliadora. O inquérito policial, que era investigado pela Polícia Civil como lesão corporal e omissão de socorro, agora passa a ser também investigado como homicídio culposo em acidente de trânsito e também pela omissão de socorro, porque na época, no momento dos fatos, o motorista do caminhão não teria parado e seguido em frente. Para a polícia, depois de ser identificado e localizado, o mesmo disse que teria sentido um forte impacto no caminhão olhado no retrovisor, não visto nada e seguido em frente até a empresa a qual ele trabalha para poder almoçar. Agora, o caso ganha aí uma gravidade um pouco a mais para esse motorista e para a família, fica aí a dor eterna de não ter mais o ente querido junto com os familiares por conta de mais um acidente grave, mais um acidente fatal no trânsito de Três Lagos, Ana. Infelizmente, né, Alfredo? Nossos sentimentos, nossa solidariedade a todos os familiares e amigos do Luciano. A gente viu aí através das redes sociais muitas pessoas lamentando essa morte. Era uma pessoa muito querida aqui em Três Lagos, conhecida. E a gente lamenta muito, né? Por isso que a gente fala constantemente aqui no RCN Notícias. A gente não cansa de ser repetitivo e pedir cautela no trânsito, pedir prudência para que as pessoas andem com cuidado, em baixa velocidade. Tome muito cuidado, preste muita atenção. respeite as leis de trânsito, a sinalização, placa de pare, não atravessa preferencial. Chegou num cruzamento, para, gente, pare no cruzamento para evitar aí tantos acidentes, tantas sequelas, tantas famílias em luto por conta desses acidentes de trânsito em Três Lagos. Olha, esse ano, assim, nós estamos batendo o recorde de acidentes, hein? Quantos acidentes de trânsito registrados aqui em Três Lagos. Quando não, as pessoas ficam com sequelas e, às vezes, acabam morrendo. É muito triste mesmo o que está acontecendo no trânsito em Três Lagos, né, Alfredo Neto? Complicada a situação, hein, meu amigo? É, Ana, é complicado. E o que mais chama atenção é que, por mais que alertamos, que por mais que falamos, parece que a situação não comove as pessoas que estão aí utilizando as vias públicas. Vemos aí que as ruas são largas, são bem sinalizadas, exceto aquelas ruas de terra que ainda não receberam estrutura de qualidade para poder ter aí uma fluidez digna no trânsito. Mas a falta de responsabilidade no trânsito, Ana, está grande demais. Ontem mesmo, eu me deparei com o carro, agora as ruas. Coronel João Gonçalves de Oliveira e a Bom Jesus Alapa, elas são mão únicas. A Coronel João Gonçalves de Oliveira, ela segue para quem vai para o Alvorada e para aqueles que desejam ir para a área central, utiliza a Bom Jesus. Ontem, um veículo Goana fez ali uma manobra, uma conversão à esquerda da Elvírio Mário Mancini para subir sentido Alvorada. Entrou na contramão na Bom Jesus e seguiu por mais de 400 metros em alta velocidade, praticamente como dizemos aí no ditado popular, roletando todas as esquinas. Passou pela Duque de Caxias sem parar na contramão e foi embora. Infelizmente, muitos condutores de Translagoas não prestam atenção na sinalização, muitos utilizam, abusam da velocidade dos veículos, outros acabam exacerbando o direito de poder ir para sua residência. Se é pertinho, 100 metros, não tem problema aí na contramão. Infelizmente, são esses pequenos detalhes que acabam aumentando as estatísticas porque são as faltas de atenção no trânsito que acabam causando esses acidentes, que a maioria dos acidentes são em locais onde tem boa visibilidade, tem sinalização, onde tem ali formas desses condutores se manterem ali precavidos de acidente. No bairro Parque São Carlos, Ana, onde muitos reclamavam das ruas de terra agora recém-asfaltados, o problema dos moradores é o excesso de velocidade, principalmente nas ruas Marcondes Garcia Leal e também na rua Irmãos Scameste, onde a velocidade para aqueles que utilizam aquela via é acima dos 60. Ali virou uma pista de corrida onde crianças que agora vão retornar às aulas vão correr o risco novamente de ser atropeladas porque de bicicletas elétricas a carretas, a velocidade ali não são utilizados abaixo do 40. Todos ali utilizam acima dos 60. Virou uma pista de corrida. Infelizmente, são os próprios usuários das vias que se colocam em risco e colocam a vida de terceiros em risco também, Ana. Certo, Alfredo.